É o funk da quebrada, assina aqui ó, mais uma Sempre trajado botando malote, do balde não deixa a menina forte Cima da laje é nosso camarote, tá ligado moleque é o cote Paveladão, boladão nosso é brabo, só de copo um to ano baseado E pra deixar o bondinho animado, joga essa bunda pra cima e pra baixo Bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, bunda pra baixo Joga essa bunda pra cima e pra baixo Ela só descendo até o chão Fazendo um ar que a proverão Ela só descendo até o chão Fazendo um ar que a proverão Sempre trajado botando malote, do balde não deixa as menina forte Cima da laje é nosso camarote, tá ligado moleque é o cote Paveladão, boladão nosso é brabo, só de copo um to ano baseado E pra deixar o bondinho animado, joga essa bunda pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima e pra baixo Só lançamento né, exclusividade é aqui ó Funk da quebrada, pesado, pesado Sempre trajado botando malote, do balde não deixa as meninas forte Cima da laje é nosso camarote, tá ligado moleque é o cote Paveladão, boladão nosso é brabo, só de copo um to ano baseado E pra deixar o bondinho animado, joga essa bunda pra cima e pra baixo Bunda pra cima e bunda pra baixo Bunda pra cima e bunda pra baixo Joga essa bunda pra cima e pra baixo Elas tão descendo até o chão Fazendo marquinha pro verão Elas tão descendo até o chão Fazendo marquinha pro verão Sempre trajado portando malote Nos baile não deixa as menina forte Em cima da laje é o nosso camarote Tá ligado moleque ao corre Faveladão boladão nós é brabo Sol de copão torrando embaseado E pra deixar o bonde animado Joga essa bunda pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima e pra baixo